Tá passando perfume pra quê? Pra onde é que cê pensa que vai? Tá falando mais alto por quê? Nessa casa onde você não sai Hoje não vai ter bebedeira Tá com raiva mas eu também tô, nem por isso saiu por aí Enquanto eu penso no amor, você só quer se distrair Se você quer a paz eu quero indubro Mas se quer guerra então aguenta o troco Se vai mesmo sair, coloque aquela roupa e some da minha vida Vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloque aquela roupa e some da minha vida Vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus ao nosso doce lar Vem com isso, Max, bebê Tá passando perfume pra quê? Pra onde é que cê pensa que vai? Tá falando mais alto por quê? Nessa casa onde você não sai Hoje não vai ter bebedeira Tá com raiva mas eu também tô, nem por isso saiu por aí Enquanto eu penso no amor, você só quer se distrair Se você quer a paz eu quero indubro Mas se quer guerra então aguenta o troco Se vai mesmo sair, coloque aquela roupa e some da minha vida Vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloque aquela roupa e some da minha vida Vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus ao nosso doce lar Ah, ah mutta tá bobada Tome a chave do dó Tome a chave do teu dentro Tome a chave do teu dentro Tome a chave do seu venturgira Tome a chave do teu convок